Música Uma pesquisa sobre a primeira parte da Copa do Mundo aqui em São Paulo revela números otimistas e que superaram as expectativas. O tema foi assunto de uma coletiva de imprensa na manhã de hoje no Centro Aberto de Mídia e que contou com a presença do Ministro do Turismo. Ministro, o senhor acredita que a Copa é um divisor de águas aí na economia do turismo? Qual a avaliação do governo? Olha, pode ser sim. Nós temos uma consolidação da imagem como um destino turístico para experiências memoráveis. Eu acho que o que nós temos projetado para o mundo, para o país, é que nós somos capazes não apenas de realizar um mega evento dessa importância, mas também de acolher bem aquilo que a presidenta Dilma já tinha colocado, que seria o que todos os turistas e estrangeiros iam levar em retorno aos seus países. Que é essa hospitalidade, o calor humano, a capacidade de celebrar juntos. Somos muito felizes que essa Copa tem tido o sucesso que tem ocorrido e as pesquisas têm demonstrado. E queremos trabalhar para que essa imagem boa, positiva, que se construiu do país, se consolide e nós possamos projetar para o mundo e para o próprio país, que nós temos um grande mercado interno turístico, possamos ter mais gente viajando, mais gente conhecendo o país, não só brasileiros, mas gente de todo mundo. E nós tivemos nessa Copa gente de 186 nacionalidades distintas. Nós estamos ainda concluindo a pesquisa. Essa é uma Copa que nos permitiu também nos aproximar do continente latino-americano. É uma Copa que teve um forte envolvimento de torcida desse país. São mercados importantes para nós, Chile, Colômbia, Peru, Argentina, México, enfim. Nós vamos estar trabalhando nessa maior integração regional e também olhando para outros mercados que aqui enviaram os torcedores. Então é um momento muito importante para o turismo nacional. Ministro, muito obrigado pela entrevista. Lembrando que só aqui em São Paulo, uma pesquisa da sala de monitoramento do atendimento ao turista mostra um aumento médio de 20% na visitação aos principais pontos turísticos, com destaque para o Museu do Futebol. Música Música Música